Esse é o solo, o solo do Oração pela Família. Vou te ensinar daqui a pouco, em dois segundos, segura aí. Violonista! Aqui é o Maestro Andeudo Lopes e nessa aula eu vou te ensinar esse solo lindo, desse clássico maravilhoso, que inclusive tá aqui no canal, já dá uma olhada lá, dá uma olhada aqui no card, onde você vai encontrar, eu deixei aqui com todo carinho pra você que quer aprender violão, aprender a tocar essa música, tá lá o acompanhamento no passo a passo pra você. Agora, nesse vídeo, a proposta é ensinar o solo, o solo, que aí você vai ter as duas coisas dentro dessa música, linda desse clássico maravilhoso. Coloca aqui nos comentários seu nome e sua cidade, e se você conhece a oração pela Família do Padre Zazinho. Então, como que vai ficar esse solo? Que é muito simples, aqui eu deixei em Ré maior, o tom do solo tá aqui em Ré maior, o original é Mi Bemol Maior, mas eu deixei mais fácil pra você aqui, em Ré maior e numa região bem agradável pra tocar. Bora que foco aqui! Saulo muito lindo e simples você consegue fazer. Coloca aqui nos comentários, eu consigo, eu consigo, eu consigo, porque eu vou te ajudar agora, eu vou te passar nota a nota com a tablatura que vai estar aqui, e você vai conseguir fazer. Vai fazer na próxima reunião de amigos, aí você já vai conseguir tocar. E você que tá chegando agora no canal, o meu convite, se inscreva nesse canal, pra que eu possa te ajudar, eu quero te ajudar, pegar na sua mão, mas pra isso você precisa estar aqui, fazer parte da família, pra não perder nenhum dos conteúdos que eu coloco aqui quase que diariamente. Você que já é do canal, já dá um seco no like, e vamos agora, foco notinha a notinha, no detalhe, bem mastigadinho pra você. Foca aqui! Começa aqui pelo quarenta e quatro, quem é o quarenta e quatro? Quarta corda, um, dois, três, quatro, na quarta casa, um, dois, três, quatro, tá? Depois vem pro trinta e dois, terceira corda, segunda casa. Depois, trinta e quatro, trinta e dois, trinta e quatro, trinta e quatro, trinta e dois, trinta e quatro. Trinta e quatro, de novo, trinta e quatro, trinta e dois, trinta e quatro, e mais uma vez, trinta e quatro, trinta e dois, agora é quarenta. Então esse trechinho... Agora que muda... E depois vem pro cinquenta e quatro. Se números mágicos é novidade pra você, quando eu disse trinta e quatro, quarenta e quatro, você ficou meio perdido, primeiro que você tem a tablatura aqui pra ir seguindo, segue a tablatura aqui. E eu falando por número, além de você ter uma informação nova aí no seu repertório de conhecimento, ainda facilita, quando eu digo terceira corda, solta, é trinta. Três, zero. Três do terceira corda. E zero do solta. Quando eu te falo quarenta e dois, por exemplo, é quarta corda. Um, dois, três, quatro. O primeiro algarismo vai ser a corda. O segundo vai ser a casa. Então quarenta e dois, por exemplo. Quarenta. Segunda casa. Quarenta e dois. Simples assim. Legal? Então eu vou repetir esse trechinho bem devagarinho pra você não perder nenhum detalhe. Legal? Então eu já vou estar falando por números, mas você já matou a charada. Você já entendeu o processo. Foco aqui. Agora que você já está mais familiar com os números mágicos, vamos lá começar de novo, bem devagarinho. Quarenta e quatro. Quarenta e quatro. Quarenta e dois. Trinta e quatro. Trinta e dois. Quarenta e quatro. Sempre seguindo a tabulatura aqui. Agora vai ser o trinta e quatro. Trinta e dois. Quarenta e quatro. Trinta e quatro. Trinta e dois. Quarenta. E cinquenta e quatro. Vamos fazer esse trecho devagar, só que eu não vou falar pra não te atrapalhar. Você vai seguindo, vai acompanhando aqui na tabulatura, tá? Bem devagar ainda. Bem devagarinho. Vamos fazer esse novo bloco que vai ser quarenta e dois. Quarenta e quatro. Trinta, que é a terceira corda solta. Trinta e dois. Trinta e quatro. Trinta e dois sequinho. Isso. De novo esse trecho. Sem falar pra não te atrapalhar agora. Trinta e quatro. Trinta e quatro. Trinta e dois sequinho. Mais um. Uma vez. Seguindo agora. Vai pro quarenta e dois. Duas batidinhas. Quarenta. Quarta corda solta. Cinquenta e quatro. Quinta corda. Quarta casa. E quarta corda solta. Novamente esse trecho final bem devagar pra você pegar cada detalhe. Eu não quero que você perca nenhum detalhe. Bem mastigadinho. Quarenta e dois duas vezes. Quarenta. Cinquenta e quatro. E termina no quarenta. Que é a quarta corda solta. Último bloquinho. Mais organizado no tempo. Outra vez. Bem devagar. Mais uma vez. Eu tenho certeza que você vai repetir isso várias vezes. Porque o seu cérebro, porque o meu cérebro, precisa de repetição. Nós aprendemos quando a gente repete, repete, sem pressa, toda a calma necessária pra você realmente aprender de verdade, tá? Coloca aqui nos comentários. Eu tenho paciência comigo, porque eu quero aprender de verdade. Ou coloca com as suas palavras. Mas eu quero que você tenha essa consciência, que é um processo e vamos tornar esse processo prazeroso. Vamos fazer esse processo do aprendizado bem suave, bem gostoso. Porque agora nós vamos tocar o solo inteiro. Eu e você. Mas se você achar que você deve voltar pra repetir, repetir, de novo, sem pressa. Esse vídeo é seu. Essa aula é sua. Ok? Então, comigo o solo inteiro, do começo até aqui. Combinado? Vamos lá, então. Foco aqui. Bom demais. Eu tô feliz por você. Porque eu tenho certeza que você está determinado, você está determinada a voltar a repetir com calma. Tira um trechinho, depois o outro, depois o outro, repetindo quantas vezes você achar que precisa. E você que quer avançar, quer evoluir, um ano em dois meses, eu te recomendo, tem lá no primeiro comentário fixado o link do meu curso. Passa lá, ele vai realmente dar um amp aí no seu aprendizado, pra que você, muito breve, consiga tocar todas, todas as músicas que você gosta. Foi muito bom estar com você, Deus te abençoe e te encontro na próxima aula. Fui! Fui!